Olá, tudo bem? O número de feminicídios bateu o recorde no primeiro semestre de 2022 no Brasil. Ainda era uma época da pandemia da Covid-19 em que muitas mulheres e homens trabalhavam de casa, o que explica parte deste alto número de crimes. Por outro lado, de acordo com dados do então Ministério da Mulher, o governo Bolsonaro cortou em 2021 90% da verba de combate à violência contra a mulher em relação ao ano anterior. O dinheiro destinado ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos para a Proteção das Mulheres caiu de R$ 100 milhões em 2020 para R$ 30 milhões em 2021. No ano passado, sobraram apenas R$ 9 milhões, de acordo com dados da própria pasta. Eu sou Mariana Monteiro e recebo aqui, no Elas Pautam, as deputadas Delegada Catarina, do PSD de Sergipe e Delegada Ione, do Avante de Minas Gerais. As duas têm projetos para reduzir a violência contra a mulher no Brasil. Olá, deputadas. Como vão? É um prazer tê-las aqui no Elas Pautam hoje. Eu queria começar com a deputada Catarina. Combate à violência contra a mulher. A questão do feminicídio, nem todo mundo entende exatamente o que é feminicídio. Não é apenas o crime de assassinato contra uma mulher. A senhora pode explicar para o público em geral o que define o feminicídio? É a questão do gênero. É quando esse crime, esse crime contra a vida é praticado pelo fato de ser mulher. Deputada Delegada Catarina. Da dominação masculina, do sistema patriarcal, que coloca a mulher sempre numa posição de coisa, de objeto, de ser dependente. Então, todas as vezes que o crime contra a vida estiver relacionado a isso, é considerado feminicídio. Isso, isso mesmo. Essa é a diferença. Deputada Delegada Ione, a senhora apresentou um projeto em relação à violência contra a mulher em locais públicos. O que ele diz exatamente? Exatamente, Marina. Deputada Delegada Ione. O que ocorre? Tendo em vista aquele caso do Daniel Alves, que deu a repercussão internacional, e a gente percebe que ali se chegou à investigação com uma muita propriedade em razão de já ter um protocolo. O país já tem um protocolo nesse sentido. Bom, diante disso, a gente percebe que o Brasil é um dos países que mais mata mulher. Nós acabamos de ver aí os altos índices dos feminicídios. É extremamente importante ter esse protocolo aqui no Brasil, porque a partir do momento que existe esse protocolo e que esse protocolo é obrigatório, e necessariamente as pessoas que estão ali gerindo o evento, seja público, seja ele privado, tem que seguir. Ou seja, essa mulher vai ser acolhida e tem um passo a passo a ser seguido. Isso é extremamente importante. E entre o passo a passo, também tem a obrigatoriedade dessas pessoas que compõem ali esses estabelecimentos também estarem preparadas. Elas ter tido um preparo para atender essa mulher nessa condição de violência. A gente percebe, no caso do Daniel Alves, que ela ficou sem saber o que fazer. Ela foi acolhida, todos os procedimentos foram ali, de certa forma, seguidos com muita propriedade. E nós conseguimos ali, eu como delegada posso falar, ter a investigação, o sucesso da investigação foi muito grande em razão desse protocolo. Quer dizer que já existe no exterior e que aqui não existe ainda. Não temos. Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é nós termos uma lei, exatamente essa lei, é a lei 366 de 2023, que nós tivemos, graças a Deus, a honra e a benção de poder protocolar nesse primeiro mandato. Um projeto de lei, né? Um projeto de lei, exatamente. Perdão, um projeto de lei. E ela é exatamente nesse sentido. É nos estabelecimentos em âmbito privado e também não podemos pensar nos estabelecimentos públicos, em que a mulher também... Porque muitos, por exemplo, carnaval ocorre onde? No público. Então, ali, se essa mulher, ela sofrer... Na rua mesmo, né? Na rua mesmo, exatamente. Então, ele sempre tem alguém gerindo, seja no âmbito público, ou seja, tem um pessoal, os servidores, enfim, gerindo aquilo ali, como no âmbito privado. E num país como o nosso, que é considerado o terceiro país que mais mata a mulher, um dos países que mais tem importunação sexual, mais violência sexual, não poderia deixar de ter um protocolo como esse. Então, é extremamente importante. Inclusive, os estabelecimentos privados que colocarem esse protocolo, ele vai ter também um selo, um selo em que vai dar mais credibilidade a esse estabelecimento. E caso ele descumpra, ele vai perder esse selo. E lá está a estabeleção... Quer dizer, a mulher já vai procurar mais aquele lugar, porque se sente mais segura, porque ali tem o selo. Exatamente. Então, isso é incentivo mesmo para os estabelecimentos seguirem esse protocolo. E também é obrigatório ter nas paredes também incentivos, fomentando para que essa mulher, ela realmente vá até uma pessoa mais próxima, que tem alguém ali, talvez não tenha um policial, mas uma pessoa que está ali responsável pelo estabelecimento, ou está até mesmo servindo, ela possa colocar essa situação para aquela pessoa e essa pessoa sabe o que fazer. Eu vi ontem uma coisa muito interessante. Um amigo colocou na internet que num bar de Pernambuco, eles colocam na parede um papel com o nome de um drink. Quando a mulher não se sentir segura com aquele homem, com quem ela marcou, por exemplo, pela internet, por esses aplicativos, quando ela não se sentir segura, ela vai e pede o nome do drink. E com o nome desse drink, o pessoal do bar já vai chamar, por exemplo, um Uber para ela, para ela ir embora. Eu achei interessante. Perfeito, quer dizer, é um código, um código, olha que bacana, o bar, ele já colocou esse código, então ela já sabe, ali já está inserido, ela já vai colocar, e aí ele já vai estar também preparado para o que fazer. Por isso que é importante a gente preparar essas pessoas. E são muitos casos. Eu tive um caso na delegacia em que uma pessoa estava conversando com a outra moça, um casal, e o dono do estabelecimento viu ele colocar uma pílula, uma situação, uma droga mesmo, e ali a mulher não viu. A deputada delegada Ione, afim de Minas Gerais. A menina da lanchonete que estava ali, ela viu aquela situação, logo em seguida ela chamou a moça lá, e aí ela praticamente salvou a vida dessa mulher. Ela falou assim, não, não quero mais e tal, e saíram. Não chegou a chamar a polícia, mas depois eles foram até a delegacia, e ali a gente orientou, nós fizemos um boletim de ocorrência. Então, essas pessoas estarem preparadas nos estabelecimentos privados, públicos, para receber, isso é primordial, porque muitas vezes a vítima fica com vergonha, com vergonha. Ah, o que eles vão pensar de mim? E é verdade, muitas vezes ela é julgada naquele momento que ela procura aquela pessoa, olha, está acontecendo, aí a pessoa vira, mas será que é mesmo? A gente não sabe a educação, o costume daquela pessoa, será que ela vai procurar a pessoa certa? A partir do momento que nós temos um protocolo, e que as pessoas são obrigadas a se utilizar daquele protocolo e acolher essa vítima, é outra coisa, ela vai se sentir acolhida, ajudada, né? Não, eu quero, eu quero ir para frente, eu chamo a polícia, então é muito importante, a polícia é importante, mas o antes da polícia, o acolhimento, bem que ela não vai, talvez ela não possa chamar um policial naquele momento, mas ela... É, é uma boa ideia. Exatamente. É uma ótima ideia. Vamos falar um pouquinho do projeto da delegada, da deputada delegada Catarina, que a proposta dela é diferente, mas também tem um objetivo parecido. Ela cria uma linha de crédito, também tem a ver com acolhimento, com o que acontece depois. Combate à violência contra o homem. O homem foi para a cadeia, ou, enfim, aconteceu alguma coisa assim. É, cria uma linha de crédito para mulheres vítimas de violência doméstica. Por que isso é tão importante? Deputada delegada Catarina. É uma questão da autonomia financeira, né? A gente sabe, né, delegada de homem? PSD. Nós sabemos, nós que atuamos lá na ponta também, como delegadas de polícia, combatendo crime, combatendo a violência doméstica, nós sabemos o quanto esse ciclo de violência é difícil de ser quebrado quando essa mulher, além da dependência psicológica, afetiva, existe também a dependência financeira. Porque não é só a dependência financeira, existem as duas dependências. Muitas vezes a mulher é independente financeiramente, mas existe uma dependência psicológica, afetiva, muito grande, para que quebre aquele ciclo. Mas quando, além dessa dependência, você tem a dependência financeira, a coisa se torna praticamente impossível de ser quebrada. É muito mais difícil. Então, essa mulher, muitas vezes, ela pede para tirar a queixa, né, a história da queixa. Eu quero tirar a doutora. Quantas vezes a gente não já recebeu isso? Porque ele é o pai dos meus filhos, né? Ele é um bom pai, ele é o provedor, eu não tenho condições de sustentar meus filhos, ele prometeu que vai mudar e a historinha é sempre essa. E muitas vezes, essa mulher, ela não volta à delegacia. Por quê? Quando ela volta é para o IML, já como vítima de um feminicídio. Porque ela não teve oportunidade de ter a sua independência. Muitas vezes, é uma mulher inteligente, é uma mulher preparada, é uma mulher que quer empreender, mas não tem condições para isso. Então, essa linha de crédito, ela visa justamente isso, dá autonomia financeira a essa mulher. Ela muda, ela mexe um pouco no PRONAMP, que é uma linha de crédito para micro e pequenas empresas, e traz uma linha de crédito diferenciada para as mulheres vítimas de violência doméstica, onde ela vai ter juros muito mais baixos e uma carência para começar a pagar. Em linhas gerais, o projeto seria esse. A mulher tem que apresentar algum projeto, enfim, do que ela vai empreender? Sim, sim. Isso tudo vai ser discutido ainda, mas com certeza ela terá que apresentar o projeto da empresa, onde é que ela vai empreender. E aí, a gente cria toda uma rede. Porque muitas vezes, a mulher também, ela quer empreender e ela não sabe como, nem como começar. A parte financeira é importante, importantíssima. Mas ela precisa também se capacitar. Quando ela não tem essa capacitação, existem já outros mecanismos para capacitar essa mulher. No meu estado, nós temos, no estado de Sergipe, tanto o governo do estado, como os municípios maiores, como Aracaju, a capital, que eu fui vice-prefeita até bem pouco tempo atrás. Então, existem planos, existem projetos para que essa mulher possa se capacitar, ela querendo. E aí, vem a segunda parte, que é a questão financeira. Bom, eu me capacitei. Eu sei o que eu quero empreender. Eu quero colocar um salão de beleza. Eu quero colocar uma boutique. Eu quero vender roupa. Eu quero montar um restaurante. Eu quero colocar uma linha de transporte escolar, sei lá, alguma coisa do tipo. Hoje, eu já sou capacitada para isso. Mas cadê o financeiro? Então, é onde entra a linha de crédito. Certo. Muito interessante. Eu queria perguntar para a senhora também, em relação ao feminicídio em si, no ano de 2021, 699 mulheres foram vítimas desse crime, o que dá uma média de 4 mortes por dia, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É um número muito grande, né? A senhora acha que isso se dá, em boa parte, por causa do machismo intrínseco que existe na sociedade brasileira ainda? Ah, com certeza. A delega Arione também tem muita experiência com relação a isso. E isso é uma realidade no nosso país. Nós somos, como já foi dito aqui, o terceiro país em matéria de feminicídio. Isso é um absurdo. Deputada delegada Catarina PSG, seu chip. É um país como o Brasil, que é tido como um país de pessoas alegres, de pessoas ordeiras, de pessoas pacatas, de pessoas amorosas, afetivas, mas onde existe ainda um machismo estrutural muito grande. Nós temos, nós vivemos nessa sociedade. Não adianta a gente tapar os olhos para essa realidade. Então, isso é preciso mudar. E essa mudança só vem através de quê? Da educação, educação dos nossos filhos, das crianças, mostrando a questão da igualdade, que nós somos iguais, nós somos diferentes e iguais ao mesmo tempo. Nós temos direitos iguais. Que as mulheres, elas são capazes, que elas não são objetos, que elas não são coisas. E eu acho que a gente só muda isso da base. A gente só muda isso com a educação. Educação familiar, educação na escola, instrução realmente, capacitação, acolhimento. São projetos como esse que a delegada, a deputada delegada Ione, ela apresenta hoje, que eu me somo a isso. Eu achei fantástico, porque nós precisamos realmente... Como é que ninguém nunca teve essa ideia? Como é que o Brasil, até hoje, não tem um protocolo de atendimento a essa mulher? É esse acolhimento que a gente precisa, em qualquer âmbito, em qualquer local. Nós somos vítimas de qual foi a mulher. Eu não sei, eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sido vítima de algum tipo de importunação sexual, de algum tipo de brincadeirinha, de gracinha, em qualquer nível, do mais baixo ao mais alto. Eu não conheço nenhuma mulher que nunca tenha sido vítima de um tipo de importunação. Porque isso faz parte, é como se estivesse enraizado na sociedade, mas isso não tem que ser uma realidade. Nós temos que mudar essa realidade. E projetos como esse, da linha de crédito, que quebra esse ciclo de violência, projetos como o da delegada Ione, eles quebram isso. Eles mostram que todos nós somos responsáveis. O garçom que está ali naquele restaurante, ele é responsável por aquela mulher. Acaba com essa história de dizer, acaba com essa história de dizer que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, o problema é do casal, não é meu, deixa eles se resolverem. Ah, mas a mulher estava com tal roupa, como é que ela vem também para um ambiente desse, uma boate com aquela roupa, como é que ela sai para um barzinho, como é que ela vai desse jeito, então ela queria. Ele não tem que fazer julgamento nenhum. Nem o garçom, nem a garçonete, nem o dono do bar, porque as mulheres também têm isso. Nós também temos que mudar isso. Nós temos que ter mais empatia umas com as outras, mais sororidade. Então, não existe isso. Existe a capacitação. Aquelas pessoas, elas têm que estar capacitadas para acolher e não para julgar. Isso vai muito do dono do bar, né? Ou da dona do bar. Porque nesse de Pernambuco, você vê, tiveram a ideia de colocar, sem a existência de lei, mesmo sem a existência de lei, colocaram lá esse, tiveram essa ideia, sensibilidade. Isso se chama sensibilidade. Visão, né? Visão. Outra cabeça. E essas cabeças que a gente quer mais presentes, né? Exatamente. A gente quer que isso, né, vire realmente, que isso vá passando, né? Que isso vire exemplo, né? São os bons exemplos que têm que ser passados. É, falando nessa questão de machismo, de novo, é impressionante como os dados dizem, né, delegada Ione, que o número de feminicídios, enfim, de... Combate à violência contra a mulher. Violência sexual e de feminicídios. Tem muito a ver com separação, né? Os homens não aceitam a separação das mulheres. Isso são dados. Perfeito. A delegada Catarina falou muito bem aqui dessa autonomia financeira, mas também, o que que ocorre? Eu estive à frente na minha cidade, de fora eu fui titular da delegacia de mulheres na minha cidade. Deputada delegada Ione. Então, eu estive à frente praticamente, assim, nem sei quantos feminicídios, infelizmente. Avante Minas Gerais. Mas, é a não aceitação. Ela, a dependência, dependência financeira, extremamente importante, depois a gente pode falar um pouco, a minha, a nossa instituição cuida também disso, mas o que que ocorre? O homem, ele vê aquela mulher, ele vê aquela mulher como um objeto. E aí, ele bebe, ele trai, ele bate e muitas vezes ela retorna para o seu, ali, para aquele relacionamento. Porque eu sempre digo, Mariana, que o casamento, a união estável não é um projeto de vida. Não é fácil essa mulher, porque muitas vezes a mulher é julgada. Puxa, mas ela gosta de apanhar. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Né, delegada? Então, são muitas idas e vindas. E muitas vezes as pessoas, de forma, puxa, ela gosta de apanhar, não é possível? Não, mas é os filhos. E muitas vezes ela quer resgatar aquele projeto de vida dela. Só que chega um momento, Mariana, e eu vou te dizer uma fala de uma mulher que chegou até a delegacia e disse assim para mim. Depois de 30 anos de casamento, depois de 30 anos de violência, ela disse assim, olha, eu estou aqui. Eu vim para denunciar que eu não aguento mais apanhar. Eu estou morrendo aos poucos. Eu sei que ele pode me matar. Porque ele fala comigo há muitos anos que se eu viesse aqui, mas eu já estou quase morta. Pelo menos eu vim fazer alguma coisa. Eu tenho alguma salvação. Talvez ele não me mate, mas eu acho que ele pode me matar. E ele deve fazer isso. Mas eu já estou morta dentro de mim. Então aquilo me chocou muito. E o que ocorre? E o que foi feito? E aí, com inquérito, a gente instaurou um procedimento. Ela estava toda lesionada. A senhora era delegada da mulher. Eu fui delegada de mulheres por muitos anos. Eu estive à frente. Então a gente vê muito de perto. É muitos casos. Eu comecei a te contar casos aqui de feminicídios que eu estive à frente. De violência que eu estive à frente. É uma coisa assim. E aí o que a gente percebe? Chegando na questão do que você acabou de falar. O homem, ele não é que ele ama. Ele não aceita perder o seu objeto. E quando ele vê que a mulher tomou um posicionamento. Não quero mais independente do que ia acontecer. Ele leva um susto. Porque é muitas idas e vindas. Ele não, eu vou voltar. Ela perdoa. Eu sei que ela vai me perdoar por causa dos filhos. Eu sei que ela vai me perdoar por causa da família. E aí o que acontece? Ela fala, não quero mais. E quando ele observa que ela não quer mais, ele fica louco. Ele prefere matar, olha só, matar a sua mulher, mãe dos seus filhos, a perdê-la, talvez, para outra pessoa. E mais ainda. Eu estive à frente de vários feminicídios em que ela terminou, tomou a decisão. E depois que ela tomou aquela decisão, ela teve outro namorado. Acabou. Acabou. Eu tive um caso em que uma menina de 23 anos namorava o seu agressor desde os 17 anos, depois fez 18, e agredindo até que chegou um momento que ela parou. E ela falou, não quero mais. Ela tinha 22 boletins de ocorrência no decorrer das agressões dela. Ela chegou, um belo dia, ela falou assim, não quero mais. Ele não aceitou. Quando ela arrumou um namorado, no dia do aniversário do namorado dela, ele ficou sabendo que ela estava lá, ele adentrou na casa do namorado, ele deu um tiro no namorado e nela, na cabeça. Morreu na hora. Isso lá em Juiz de Fora. Então, o que a gente percebe? O homem, ele não aceita perder. Ele não percebe que os seus filhos vão ficar órfãos de pai e de mãe, porque ela vai estar morta e ele vai estar na cadeia. Mas ele não aceita perder. Quais são as histórias que mais chocaram a senhora e onde foi difícil resolver? Eu tenho mais de 20 anos de polícia e desses, eu fui 8 anos delegada geral da minha instituição. Então, como chefe da instituição lá em Sergipe, nós tivemos que tomar muitas atitudes e de acompanhar muitas investigações, inclusive de feminicídios, onde é praticamente, as histórias elas se repetem muito. História de um marido que a menina, ele subjugava ela de uma forma. Existe um seriado chamado Maid. E eu me lembrei muito, quando eu assisti a esse seriado, desse caso especificamente. Excelente. Que esse cidadão, esse homem agressor, ele subjuga essa moça na realidade, o caso real lá de Sergipe, de uma forma que nem o celular dela, ela tinha direito, nem ao celular. Então, ele deixa ela totalmente dependente dele, como acontece no seriado, mesma coisa. Só que, no seriado, a personagem teve mais sucesso do que a vítima, no meu caso. Porque ele simplesmente simulou um assalto dentro de casa, como se alguém tivesse adentrado na casa, e deu um porrete na cabeça, no crânio da menina, esmagou o crânio dela com essa pancada e alegou que tinha sido um assalto, que tinha invadido a casa e que acordaram, e ele também se machucou e ele se autolesionou para dizer que tinha sido machucado, mas a nossa perícia conseguiu comprovar que ninguém tinha entrado na casa. E aí, toda a investigação vai rolando, né? E aí, se descobre que foi ele o autor desse feminicídio. E aí, vem todo o histórico, né? Porque ela vivia muito calada, trancada, e aí você vai buscar, através das mensagens, através dos amigos, através de tudo, todo aquele histórico ali. Então, assim, é uma repetição. Se a gente ficar aqui falando, vai ser um caso, é muito parecido com o outro. Combate à violência contra a mulher. Eu, como delegada-geral, a gente conseguiu lá em Sergipe, né? Implantar o plantão de gênero, delegada Ione, porque a gente não tinha. Então, aos finais de semana e nos feriados, que é quando mais acontece esse tipo de violência contra a mulher, que é quando o homem sai, ele bebe, ele volta para casa, ele é o... Onde a coisa se potencializa, nós não tínhamos um plantão especializado para a mulher. Nem para os grupos vulneráveis, né? O grupo LGBTQIA+, a criança vítima, o idoso, nós não tínhamos. Então, tudo era levado para a delegacia plantonista. E uma delegacia plantonista comum é como se fosse um hospital de urgência. Se você chega machucado no hospital de urgência, o médico, ele vai ter tempo de costurar você. Ele não vai ter tempo de fazer uma plástica. Não é a mesma coisa que acontece numa delegacia plantonista. Você atende, mas você não tem como, diante da demanda e dos casos que chegam, dar um atendimento totalmente especializado para aquela mulher. Então, nós fomos um dos primeiros estados no país a ter esse plantão voltado para a mulher vítima de violência e outros grupos vulneráveis também, aos finais de semana, à noite, feriados. Então, isso foi muito gratificante para mim, porque a partir dali, o número de medidas protetivas de urgência pedidas nos plantões, ela mais que triplicou. Então, essa mulher, ela chegava na delegacia, ela já era atendida, ela já saía com sua medida protetiva solicitada ali, já saía com todo o atendimento, a rede toda se mobilizava ali naquele momento, se mobiliza, porque até hoje existe, para atender essa mulher, o que não acontecia antes. A mulher, ela chegava na delegacia, fazia o boleto de ocorrência na plantonista, tinha que voltar no dia útil seguinte para a delegacia da mulher. Muitas vezes, ela não voltava mais. Então, são medidas assim, que nós temos que ter a sensibilidade, temos que cobrar dos gestores, temos que cobrar do poder público, a sociedade tem que cobrar de nós, deputados federais, deputados estaduais, que podem realmente fazer algo por essas mulheres. Porque nós temos que ter empatia e sororidade. Hoje foi com você, amanhã pode ser comigo. Então, a sua dor tem que ser a minha. É assim que eu penso. Muito obrigada às duas deputadas, foi ótimo, acabou o nosso tempo. Eu sou Mariana Monteiro e eu recebi aqui no Elas Pautam, as deputadas Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, e Delegada Ione, do Avante de Minas Gerais. As duas apresentaram projetos para reduzir a violência contra a mulher no Brasil. Você pode também acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou por podcast da Rádio Câmara. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Câmara dos Deputados, Brasília Pevereiro de 2023. Câmara.leg.br